Muito bom dia, batalha, boa noite meus lindos Tudo bom com vocês? Estou falando um pouco mais alto porque eu notei que no último vlog nos últimos vlogs está falando muito baixo para vocês falar um pouco mais alto o microfone capta legal Então eu vou fazer isso, mas como é que vocês vão gente? Estou tranquilo Eu estou aqui agora para botar aquele batalha que eu tenho aqui Jantar, não é mesmo? Jantar é importante E além disso Hoje tem final Eu acho que é o final do Worlds Não sei a gente quem vai jogar Mas eu quero muito ver Logo mais vai começar Logo mais vai ter esse monte de abertura Sempre da hora Eu espero que esse ano também seja É, eu não vejo faz uns anos Mas esse mundial me me trouxe uma vontade de assistir a mais Então vamos ver né Fritar algumas batatinhas Daqui meia hora Eu até pedi fritar batata aqui no E bom Eu esqueci né Mas esse aqui é o vlog 17 O vlog 16 já está enviado Vai sair amanhã Inclusive amanhã eu não sei se eu gravo Eu vou sair em família De curtir um pouquinho De aproveitar Não sei se eu vou chegar a gravar Provavelmente não Mas Vamos ver Se eu gravo alguma bobagemzinha Alguma coisinha aqui ali Não sei E também teremos essa semana Eu vou para a praia Só pensando até em mudar o meu cronograma E mudar o camisário Mas eu não sei se eu vou Preciso nem pensar nisso ainda Porque semana que vem Ó É semana desse vlog que vocês estão vendo No Então Como é que é o nome? 16 Passar por um bagulho delitado E eu não sei se eu Vou querer estar Eu não estar disposto para gravar Depende da minha disposição Então Eu não sei se eu for mudar Eu vou considerar Vou pensar Porque aí Eu deixo para poder terminar Quando eles estiveram voltando da praia Aí fica tudo num vlog sol Fica tudo legal Pois é Enfim Vamos seguindo a nossa vida? Vamos indo? Vamos indo Aí ó Mostrando Santana da Parnaia Eu vou ir para vocês Tá? Um lugarzinho bonito né Vindo para cá Passar um pouquinho pela Pela aldeia Quem não conhece É uma região Bem de onde eu moro Eu tenho muitos nomes de gente Que tem muito dinheiro Eu vi a minha 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 Valenciaga Lá no centro Um lugar muito caro Enfim mano Aqui Santana da Parnaia Todo lugar bonito mano Caramba Aqui ó Aqui especificamente É o centro histórico mano Tá bonito Um lugar bonito Não vou andar muito por aqui hoje Mas Bonito De verdade Tá bonito Valeu Pra passar os cidadãos Também tem que passar Putz do cidadão Mas tem impressão Que eu estou aqui em Salvador mano Tem essa impressão Salvador que é muito assim Me lembra muito Já depende do estado de Salvador São Luís também Luís do Maranhão Só que aí na parte velha A parte nova não é assim De fudendo Mas enfim Vamos continuando Vamos do mandado Se hoje está Não sei mano Parece que eu corto ele assim Mas tá feio Aí ó Animado Hoje é que a igreja O que ele fala No evento lá É animado o bagulho Já almocei Já tô Agora é só Vamos pensar Pra poder seguir o caminho Vamos seguir um pouco mais Agora aí vem a parte que eu toco Tá ligado? Agora eu tô aqui Já terminou de editar Isso aqui já faz Tudo bem Primeiro de manhã E só agora eu consegui terminar de renderizar O vídeo que vai ser da semana que vem pra vocês Meu amigo Mas só agora Deu um monte de erro Eu não sei o porquê Eu não sei Agora foi Não sei Deve ter tido algum Deve ter... Algum arquivo deve ter corrompido no meio Eu tive que pegar um backup Pra poder Conseguir renderizar Aí tive que mudar toda a formatação do vídeo Pra poder conseguir Formatar isso no caso Eu deixo sempre em Full HD 60... 60... Né? Fps Enfim Então até que eu tive que formatar Pra poder mudar o formato do pixel Mudar detalhe técnico Chato pra desgraça Mas consegui Enfim Agora eu vou enviar A descrição desse vídeo vai ficar um monstro Que é um monte de produto que eu tenho colocado Mas eu tenho todos os links salvos Bem aqui no meu querido Inclusive chegou aí O iPadOS 16 Não, deixa eu mostrar pra vocês Calma Nossa que legal Só Aqui né Aqui ó Tem várias janelas que eu tenho que mexer Que legal Que incrível Amei Já tô usando Vou parar Amanhã eu vou mandar bastante Amanhã pra cabelo Mas também Vou mandar pro São Paulo Porque eu tenho que sair cedo E depois eu vou Enfim É isso Vamos embora Vamos continuar o dia Bom dia meus lindos Vocês também Gente Eu tô um pouco cansado Que hoje Fiquei até muito tarde Fazer as postagens de terça Que é hoje Mas ainda assim Tá tudo certo Eu tenho muita coisa a fazer hoje Vai ser um dia Bem louco Muito De tarefas Mas tudo bem Porque faz parte né Amanhã também Amanhã tem um exame Eu preciso ler tudo 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 que eu preciso ver Mas ainda não li É só um filho da puta Mas Tô cansado pra cacete Mas ainda assim Vambora Vou terminar de ajustar os vídeos Ajudar a descrição Os capítulos Pra depois Já sair Eu tenho que sair logo Não vai demorar muito Eu tenho horário de chegar Eu tenho que estar na Vila Mariana Por volta de meio dia Então Logo mais Eu vou chamar o 99 Porque eu vou de 99 hoje E é isso Agora eu vou de 99 Que é mais prático Porque eu tô bem cansado Se eu for o Dimitru Eu vou Vou apontar ou sei lá Então eu prefiro Aprezar pela minha Praticidade né Mas assim Um dia hoje vai ser tarefado Mas vai ser tarefado Com compensação Vai ser um dia Onde eu vou conseguir Também aproveitar bastante Porque eu vou estar ali na Paulista Boa parte do tempo Então não vai ser De todo ruim Não vai ser Não vai ser o melhor Do mundo Não Mas vai conseguir também Aproveitar alguma coisinha É isso Agora é o momento que eu falei Que eu tô com a própria Tranquilidade Agora eu tô com a Vila Mariana Descendo a turma de Virapuera Eu já tô perto Eu tô uns 5 ou 10 minutos Vila Mariana 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 Não sei se alguém que já foi Se foi Se não foi Quer dizer Vai mano É bom É um pouco caro Mas é bom Eu gostei Fui uma vez Um espaço bacana Fiquei lá fazendo algumas coisas Alguns trabalhos Quando eu tava lá Era um domingo Tá bem cheio Eu tava sozinho Foi de boa Eu consegui espaço Tomou uns 5 minutos Só Mas é bom É bom Não sei se tem como Vou fazer reservas Tipo a tempo Tenho certeza não Mas Enfim Tamo indo lá Logo mais eu chego Pode ser um jeito Eu não vou esperar Passar tanta coisa Depois daí eu vou pra Acho que eu vou pra Pra Paulista direto Acho que tem algumas coisas Vamos fazer lá Hoje E depois eu vou pra Cortar o cabelo depois Faculdade de novo E pro fim Casa Falei que o dia ia ser longo Hoje o dia vai ser bem longo Mas tudo bem Acontece Não tá ruim não A gente fez fazer a postagem de hoje Não fiz Deixa eu postar logo Falar beijo Chegando a vela do portão Aqui na minha frente Estou vendo o set Super liso Aqui é o Sexto Perdizes Aqui é o Bourbon E olha do lado Que o Allian's Park Que é o estágio do Palmeiras Pra quem não conhece São Paulo Não sabe nada Do lado do Palmeiras Estou fazendo algo totalmente errado Estão vendo o cenário da mão na rua Ainda mais hoje Aqui dentro do jogo do Palmeiras Daqui a pouco Mas enfim Vida que segue Vida me mostrou o cabelo Porque aqui ó Bala Eu curti isso Porque no final das contas É isso que importa Já fecharam de rua? Ainda não A avenida principal aqui do shopping E também a avenida pro... Pro Allian's Park É fechada sempre quando tem show E quando tem show E hoje tem jogo Então Logo logo elas devem fechadas Deixa eu fechar Espera só agora Deixa eu ver Deve fechar aqui umas 3 horas Daqui umas 2, 3 horas Deve fechar E aqui próximo também fica o... Na Barra Funda Que é como eu vou pra faculdade E vamos lá Depois eu vou dar uma grande Algumas bagulho E depois Vamos Pra faculdade Vou deixar aqui do Burble Gente Acho que Vamos olhar algumas coisas Como por exemplo Fluta Feio Fresno do Flip Quanto que ele dá Pra ver Se vale a pena não pegar agora O escravo de Friday Eu vou dar uma pensada ainda Mas toda forma Eu vou dar uma pensada ainda Eu vou dar uma pensada ainda Entendem Então com esse preço Então E Também vim ver o preço da camisa do Brasil Porque Tem conta que tá chegando a Copa do Mundo, né? Eu quero a sua camisa do Brasil Azul Que é certinho, né? Eu não curti a amarela Que é tradicional Padrão Segundo a temperatura do Bolsonaro Mas E agora E agora eu vou até a Barra Funda E depois Aliás primeiro eu vou passar na espada Porque literalmente eu vou Literalmente eu vou passar por ele Então Não tem que não, né? É isso Bom dia gente E boa tarde Eu já não parecia que eu estava resolvendo alguns detalhes Então Na verdade A gente tem uma consulta hoje É uma que eu algo Mas que eu tenho certeza Com certeza E é Estou com gastrite Pelo menos Tá no nível bem leve ainda Então se não tem uma bicicleta melhor É só Não é da alimentação Agora vamos aqui Agora limpar os tênis Tenho dois de limpar Eu não vou levar os dois pra praia Então eles vão ficar aqui secando Enquanto eu tô lá E é isso Vamos agora limpar Bom gente Eu tenho uma coisa Dizendo que tá tudo aqui organizado Mal e o caralho aqui em baixo Mas pode sair Tem que me sentindo Nossa Estou me sentindo muito youtuber mesmo Fazendo isso Mas enfim gente Estou avisando Que bom O vlog vai terminar aqui Vai ficar nas janelas Como eu vou sair né Com muita gente E o vlog vai terminar aqui Esse vai ser o último vídeo Dentro do vlog Porque Eu vou Pra viajar E vai ser melhor deixar tudo no outro vlog Como é sócio pra organizar E também O outro vlog tem que ter conteúdo E não vai ter muito Pensei uma semana conturbada na minha vida Muito conturbada Eu fiquei pensando muito Se eu iria gravar vlog Mas eu vou Porque Eu preciso descansar E vlog pra mim É divertido É gostoso E tá E também que um vlog Eu amo me dar mais um ânimo A mais que eu quero fazer Coisa que eu gosto Vamos sair Eu queria muito a Ana Paulista Mas não deu certo Por alguns motivos Mas não deu E que eu resolvi ser com a minha mãe Estava aqui A toa Aqui das três vezes foi Então Não deu Mas Por exemplo As vezes eu dou Um tempo a mais Pra que As vezes a Ana Paulista Mostra pra vocês Alguma coisa Porque É legal É legal É Chega Então Aqui eu finalizo o vlog Espero que vocês tenham gostado dele Esse aqui Eu não lembro mais qual que é o número do vlog Esqueci Enfim Tem que me despedir né Eu sou o Viníci Duarte Não esqueça de deixar aqui do like Que você vai ver E Fico por aqui Parou Falou E Fui